Convidamos o primeiro tenente PM, Marco Aurélio, para reger o concerto. Iniciaremos com o prelúdio para um beijo. Prelúdio para um beijo é de Duke Ellington, arranjo feito pelo sanjuanense Francisco Braga para oito instrumentos de sopro. Hoje ela está sendo lançada neste teatro municipal e a primeira audição mundial da obra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL